É preciso que as pessoas se acostumem com o fato de que divergências não significam oposição, porque quando a gente olha o processo político, dessa maneira, é muito ruim para a democracia. Então, não tenham dúvidas, os parlamentares do PT vão propor modificações que julgarem necessárias e após muito diálogo com a sociedade para aperfeiçoar essas medidas provisórias. Mas, acima de tudo, essas propostas terão responsabilidade e nós votaremos, posso garantir, aqui na condição de líder do Partido dos Trabalhadores, nós votaremos a favor dessas medidas provisórias a partir da construção de um texto que tenha o acordo e a concordância do governo. E se esse acordo não houver, votaremos com o governo. Podem ter certeza e convicção disso. Então, na condição de líder do PT, quero, sim, reiterar aqui todo o apoio e toda a confiança da nossa bancada ao governo da presidenta Dilma e às medidas propostas em favor do equilíbrio econômico e do desenvolvimento inclusivo do país. E vamos oferecer toda a nossa experiência, tudo o que pudermos absorver de proveitoso do diálogo com a nossa sociedade para aperfeiçoar esse ajuste, contribuindo para que o nosso governo siga no modelo editoso, que já foi experimentado e por quatro vezes consecutivas, aprovado pelo povo brasileiro.